Agora eu era herói, votando contra o mito de vocês O opressor se rói, vendo o Nordeste ir de um e três Pra enfrentar as facções, das rachadinhas e mansões Contra a fome e a morte o povo clama forte, lula outra vez Nordeste tem seu rei, que é Gonzagão, ele é também Luiz Sem papo de talquei, a gente vai voltar a ser feliz E você, não adianta nem espernear, xingar de analfabeto e insultar Nordeste é orgulho desse meu país Não, arminha não, arma só gera violência e medo Sem ter educação, nosso povo está perdido Vem, levante a mão, a gente agora faz o L com o dedo O hipócrita e covarde, cidadão de bem, será vencido Agora é crucial que a gente vire alguns votos sim Vai ser um carnaval com um frevo e um maracatu sem fim E vai ter baião chachado pra comemorar Viva o Nordeste, eu não sou de lá Mas o Nordeste mora todo em mim E vai ter baião chachado pra comemorar